Joguinho bom é joguinho barato E barato só na G2A Clica no link da descrição e saiba mais E compre joguinhos Sim, muito Ou Leona também Acho que Leona é mais forte Porque tipo, a Leona acertou Sim, sim, o cara só mora e não tem o que fazer Que banquei Que banquei Fiora Ele vai querer de Fiora Ah, tá Eu vou botar, se ele não banirar Que eu vou ser a primeira barriga Nossa, até o pessoal acostumar Na real tu podia pegar Na real tu podia pegar o Zed pra mim, né cara Você quer? Eu pego então Zed é Esputadíssimo, as vezes É, o footpeak é meu Aí a gente vai jogar embaixo, né Meu Deus, eu banho o Yasuo Yasuo, velho, por que? Deixa quieto Por que? Ah, banho o Soraka Pode pegar o Zed pro Backpack sim Pode pegar o Zed pro Backpack sim Pode pegar o Zed pro Backpack sim O Zed pro Backpack sim O Zed pro Backpack sim O Zed pro Backpack é a mais forte que o Zed pro Backpack Uhum Sua vontade Minha sorte O Zed pro Backpack O Zed pro Backpack Se não o cara vai achar que tu tá trolando Zed pro Backpack Por um adversário Ihhh Ansei por um adversário Tudo Mas não Se pegar Trash, você pega a Leona Tu e você tem essa conta Brown Trash tem um pouco Uhum Caraca, Brown Tu tem Trash aí? Acho que sim Essa conta aqui tem um pouco o Herai Tem mais ou menos Tem bastante Mas a outra tem muito Mas... Muito calor aí? Rapaz, tá um calor desgraçado velho Sim Não, ontem Até ontem tava um clima normal Tava bom O problema foi depois, tá ligado? Sim Mas... Olha, tem Trash Tem Tark Deixa eu ver se tem Leona Acho que Leona tem também Tem Leona também Tem Leona também E aí, vai querer o que? Me dá o Trash O Trash tá melhor pra mim Que telete de agonia Vamos ver fugir Tem um tempo que eu não tô jogando de Leona Então... Vou acabar fazendo merda, tá ligado? Deixa eu mostrar muito isso aqui Tudo certo Não precisa de Exaust não, né? Quem foi? Não precisa de Exaust não, né? Não, vai precisar Tem um Fizz Tem um Fizz Tem um Fizz e tem um Lúcio É... Tem que ir de Exaust Porque... A MF é muito melhor Se enrolar a treta na rota, já era Na rota, já era Dá Saudades skin nessa conta Fala não Ah não, pera Eu tô na minha mente Ih... Só aceito O cara picou isso Que que eu tô falando, né? Trunda Trundal contra Fiori Eu acho que ele toma uma surra, velho É Trundal top Se não for o Trundal é o Brown, tá ligado? Ele foi nefado do Trundal, não foi? Sim, sim O próximo Nerf é no mundo Pro próximo patch Cara, a gente tem que nefar Soraca Muito E aí, Léo? É... Eu uso o mesmo programa, na verdade Pra fazer stream Pra fazer gravação, tá ligado? O nome do programa é Split Ele custa acho que uns 30 dólares por ano Tu pode usar a versão free dele Mas fica um nome gigante ali, tá ligado? Do... Do programa aí Nem compensa, tá ligado? Ou seja, eu vou fechar ali a janela do banheiro e já volto Beleza, vai lá, meu filho By the way Eu vou pegar um cafezinho aqui Na verdade, bota um café pra fazer Aguenta que eu já volto Tchau 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 OK Tchau Obrigado. 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 A carne é uma prisão. Trofas liberadas. Voltei. É nóis. Agora é Jeff. Pobres almas perdidas. É nóis. 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 aufa. Fiquei com tester de manta. Isso que pegou muita vantagem. Boa. Não piora, vai ler que o game se segurar já Opa, peguei hein O papo ta ai, eu vim pro mid farmar Cristo 1 leva na minha frente Vim pro meu ult Eu fui acertar o ult É um fizz né velho Eu fui acertar o ult 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 Ele me deu acertar É um fizz né velho Ele tá D? Não, ele tá com aquele block do demônio. Ele pegou Blue e Red. Aí ficou me dando poke. Cliquei e voltava com ele. Aí depois ele só me derivou. Me deu com metade da vida. Embaixo da torre ele tava de boa. Ele vai querer me derivar de novo, cara. Nossa, jogamos muito aqui agora, velho. Cuidado, cuidado. Tá bot. Olha ele aqui. Já chegou. Nossa. Mas me matou muito rápido, velho. Cava sem mana nenhum. Tá bom. O Pop conseguiu tirar ele da miss forte, então tá worth. Esse jogo vai ser muito difícil. Cara, a batida ainda tá tranquilo. Cara, e meu mito tava muito fácil, mano. Tava botando muita pressão no cara. A gente vê que deu a kill e cagou tudo. Olha aqui. Gente, aquela porta ali aberta. Será que foi de Penelon? O Zé de Edu? Sim, o Zé de Edu, meu. Certo, né? Tá cheio de Penelon. Vocês deixaram a portinha aberta. Olha, mãe. Agora eu tô correndo. Olha o Luizinho acabando com o joguinho. Meu Deus, ele tá avançando na lane, velho. Não quero pra ele frisar e aproveitar o level. Mia. Ele desceu, eu acho. O Tormento vem em tantas maneiras diferentes. Atenção, eu acho. Ele desceu. É o Zé de Edu. O Tormento vem em tantos. Relaxa. Deixa eu ficar. O Tormento vem em tantas maneiras diferentes. Atenção, eu acho que o Tormento vem em tantos. Atenção, eu acho que o Tormento vem em tantos. Eu acho que o Tormento vem em tantos. O Tormento vem em tantos. O Tormento vem em tantos. Ele tá só me esperando aqui, ó. O Tormento vem em tantos. C点 metros de Vararé Bota em tantos. Vem aqui, po. Ah, eu não toquei, mas eu não peguei. Já, banho shirtou-se, já! Já, banho choro. Eu sou uma B standbyiro перекurada. Enviei. Deixa de bola, deu bom aqui Aí você vê o i-Bot e o i-Q, velho Deu mole, maluco Caderudo faz como? Sai, sai, só corre, só corre que eu já morri Corre, desgraça! Ah, velho Era só ele correr Ele parou pra eu bater no cara Esse fish não parou na lane, cara Dá uns home também, velho Vou sentar aqui Deixa tudo pra mim Boa, Zé Nossa Aí, ó Mostra Depois dessas tem que mostrar, né, velho Nossa, você foi muito bonito Aí o cara mandou um gameplay de Fiora, né? Filha de uma égua Ai, caramba, não, velho Ele sumiu Eu acho que você não ganha dele mais não, hein? Não, há muito tempo já Eu ia matar ele, cara Eu ia matar ele, cara Ele pulou e saiu de mim, velho Não vai ser acreditado Vai, chega, vai, 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 vai Boa Ô fish, você tem que bater nos de trás, velho Boa Fala lá, os dois Cá, vagabundo Ah, saiu Não tem bota Ah, esse inquebrava, velho Ah, esse inquebrava Vou morrer, velho Tanto que esse fish vai descer aqui Ele só faz isso Ele morreu, fish morreu, fish morreu A Poppy não pegou o blue já faz uns 5 minutos Ah, tá a minha, velho Ah, é verdade que passaria nos jogos Galera Tem uns números aqui em cima da minha cabeça Eu não sei se tem gente que realmente não sabe ler, né? Mas então Tem aqui como tamanho MD-10 o placar O placar é uma pressão O fish tá descendo, fish tá descendo Tá, cancelou um TP aqui Eeeh, solado, parça Eeeh, solado Eeeh, solado Ih, tu deu ataque no minion, velho Reportado Caraca, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem Foi Aaaaaaah Tomou uma cocada na cara Não conseguiu, não resistiu aos ferimentos Pobres almas Pobres almas perdidas Opa, aluou isso aqui É, mano, é muito azar, né? Segunda vez que eu vou matar eu fiz Aí agora eu dei outro ataque no minion Tá nervoso, velho Não, tô de boa, cara Só que eu Não conformo com 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 isso, cara Com quem 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 O Eu vou fazendo Solar pra nós aqui Vai ficar Susto Nossa, achei que ele ia pular na cara, velho Opa Opa, gastou o que, hein? Olha, tem um aí. Vai aqui, foda-se. Ih, solados ali, ó. Ainda bem que o time tá jogando bem, velho. Nossa, ainda bem, velho. Opa, ele vai tentar... Ah, vagabundo. Solado! Soladinho! Mostra a maestria aí, mostra. Eita, agora corre. Beleza, mostra a maestria, agora corre. É, ué. Ih, esses cutos pra trás aí, pra defender os próprios inimigos. Vamos fazer braga, vem. Aí, você me lascou. Cadê Pops? Você tirou... Opa, vem cá, vem cá, não é malandragem, não é malandragem aqui, vem cá. Eles vão achar que a gente vai drag, a gente vai neles. A gente nasceu agora. Calma, MF. Aí, ó. Nossa, 4 que eu peguei. Oh! Ah, tá. Ainda gastou hoje. Foda-se, Ignite. Eu acho que eu vou jogar só de cadeirudo mesmo. A gente não tinha confiado nessa pop jungle não, velho. Mas tá... Tá... Tá manjando, hein. Vai querer me derivar, o Fiche. Aí, aí... Não tem, não. Aí, aí você trolou. Não tem, não. O que já está indo? Não tem mais nada. Ah, não tem mais nada. Ele gastou muitos. Não tem mano não. Ah, eu não teria que passar, ele não. Eu não tenho mais nada mais de que passar. Ah! Olha o destopu! E assim atrás, e assim atrás Tá bom, a Bicuda foi em mim agora A Fiala demorou muito pra voltar Mas vai dar bom agora Nossa, Pomp, linda! Eu deixei ali a Lanterna à saída Não tem como fazer nada sem mana Sem mana pra nada, velho O da base A POP jogou bem ali, a POP O problema foi quando a Fiala chegou O... acho que o Brown O Brown do Exaust nela, velho, na hora Aí tipo, acabou com a brincadeira dela todinha Vou fazer um Solari pra nós, hein Sim, vai ser bom Preciso farmar pra ficar forte nesse jogo Fiz leve mid Qual o valor de uma alma? Vou comprar uma Pink aqui, velho Pra ajudar o Ordo Quem que tá duro com a gente também, é a Fiora? Não Só aí você, só Ah não, é a Fiora A Fiora tá junto também, é verdade Meu Deus do céu Ô Fiora aqui, velho Não adianta jogar Lanterna não, né velho Os caras nunca, velho Ah, sai Tô bom Tá aqui no Exaust ali no meio, mas... Ah não, tá bom demais Aulinha, Aulinha, Aulinha Dois Boa, 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 boa Calma, calma, relaxa, relaxa Ah, tomei que ele pisou Opa, a flecha A senhora vai pegar Ah, quase os b***** Lanterninha, Lanterninha Lanterninha, lanterninha Überro Ih... ninguém viu Ninguém viu Só mais Três Ai, cacete de clã Eu errei esse Hulk velho Noss demás Ninguém viu Esse Hulk Lindo Maravilhoso Que script Desviou É script, velho O cara você não viu, não? Caraca, que vacilo, velho Galera, vamos aprender a contar, hein Eu tô 2 barra 1 Que partida é essa minha? Se eu tenho 15, se eu tenho 5 Eu tiro 1 Se eu tenho 15 Ficou com 15 Ah, eu não paro Esse aí foi questão de honra, né, velho Isso aí Olha, vai dar uma festa, velho A Poppy, ela tem que jogar o Fist pra longe na hora da teamfight, mano Se ela conseguir, vai ser muito bom Tirou o assassino da fight, a nossa engrença vai acabar com o jogo Caraca, eu tô falando de Red, velho Red agora toca na torre, velho Ainda bem que eu errei, velho Não, eu ia Cuidado que o Fist pra mim Qual o valor de pau? Ainda bem que eu errei, velho Ainda bem que eu errei, velho Ainda bem que eu errei, velho Não, eu ia Cuidado que o Fist pra ninguém O valor tá pronto Aumentar o placar velho, tá bom Dá pra ver aqui, ó Olha o Drago Ixi, as tretas Corre, minha filha Cancela a saúde e vai embora Tá bom, já morreu já Nossa Achei errado com alguma coisa, filho Do jeito que ela bateu naquele lincinho ali, velho O que eu tô comendo É o melhor biscoito que já existiu na face da terra, velho É esse aqui, ó Biscoito recheado treloso Velho, é muito bom essa porcaria aqui Eu acho que é mais questão da nostalgia também Que é lá da minha terra, tá ligado? Ah, só Ah, tira uma Quero ver tirar duas, palhaço Ô, vagabundo, ele vai tirar? Tirou Quero ver tirar, é três Quero ver tirar Ah, só Gera Ah, ó Quero ver tirar Tá Não Tem que ter E Tão Tão Que Tão 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 Ah, no teamfight eu só vou tentar explodir se eu vou sincero O que eu fiz é impossível de matar É duro de matar Vai rar com o trilogia O que eu fiz aqui? Louco pra tomar um... uma... uma guaribada Uma mordida do cadeirudo, peraí, vou acertar ele, que vai passar com a... Opa, gastou um Q ali, hein Ele foi, hein Uh, roubei um pequeno, hein Olha os elfes ali, velho, de boa Oh, falados Tô chegando Tem esquivizinho ali pra dar uma... Opa Vem aqui, olha a lanterna Uh, erei, mas gastou flecha Foi o flecha dele que ele esquivou Nossa Que foi isso? Joguei o cara pra cima, quando ele desceu, tomou, né? Olha lá, foi tudo nó EITO Que isso, rapaziada, bichão, né? Tá com raiva que eu fiz que te bateu, velho Tô Tem quem, tem quem Vem Até tira ele da torre pra vocês É nóis Sai da torre Pode ganhar essa porcaria Ih, pode dar a surrenda aí, velho Pode dar a surrenda, eu dava a surrenda Se eu for o time lá, eu dava mesmo Manda da fefe Manda da fefe aí, velho Que eu não tenho UAU aí, eu não tenho como mandar Mas manda da fefe aí Olha Este cadeirudo Como tá quase morto Tá worth Worth demais Nossa, mano Vou pegar o blue antes que a poppegue Ih, lá vai ela, putaça, em cima do ninho, velho Vou pegar o N1 aqui, filho Acho que era bom o game mid, hein? Eu tô muito louco Qual o valor Quero nem saber Ai, tu já morreu sete, mas mais um Hahahaha Importante a torre ficar em pé Pop é quebrado, né, cara Pop é, velho Eu gostei muito desse rework nela, velho What? É bom pra quem joga, né Com ela, mas pra quem joga contra É uma porcaria Porque o boneco tá muito forte Não achei não, balanceadinho Ah, sim Ah, mas é igual ele lá Ah, tá forte Tá forte Tá forte Não sei o que Tá forte merda nenhuma Nem tomou nerf Nem buff Nem bota nenhum Ó no Lucien aqui, ó Ó Ó, viu? Não viu, né? Não tinha ninguém Por isso que eu não fui Eu só vou ali em cima do Lucien Opa, aqui atrás, ó Opa, aqui atrás, ó Tu andou vindo Opa, aqui atrás, ó Tu andou vindo O que dá que se licença Flashhook, Flashhook, bora Cuidado Melhor não Melhor tu dar pin pra... Flashhook, Flashhook, Flashhook Não, 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 tudo de loja Calma, relaxa Tá nervoso, rapaz? Quer perder essa não? Delivery na hora Ele vai querer tacar o queim em alguém E... Ensecar Ai, pegou aqui, ó Oh, vagabundo Matei o Lucien Opa, foi aqui dois Boa, nossa Tô só tirando o Brown da luta MF se vira sozinho Não precisa de pill, não Não precisa de pill, não Não precisa de pill, não Pô, pode terminar positivo Isso aí, ó Agora pode dar sua hand aí, ó Pode dar sua hand aí, que acabou Jesus É ou não é, mancaderudo, esse negócio, velho? Cê é doido, para Ó, ó Ó o minion ali, ó Defendendo Não, cara, para para o VF É GESM Não, cara, para para o VF É GESM Não, cara, para Jogou bem, mano Performance digna Deu um tchalhantes Deu um tchalhantes Deu um tchalhantes Deu um tchalhantes Deu um tchalhantes